O torneio olímpico de boxe está em risco de KO nas Olimpíadas de Tóquio. A Comissão Executiva do Comitê Olímpico Internacional decidiu abrir um inquérito à Associação Internacional de Boxe Amador, num processo que pode levar inclusive ao cancelamento do torneio. Temos algumas preocupações com a implicação pelo Departamento do Tesouro do presidente da Associação Internacional de Boxe Amador em redes transnacionais de crime organizado. E a ligação disto à capacidade dele em manter-se em funções como presidente. Além desta implicação do líder da AIBA no crime organizado, o COE revelou também preocupações com a situação daquele organismo, nomeadamente nas áreas financeira e ética. Por tudo isto, o torneio olímpico de boxe está para já suspenso.